Eu tenho novas informações agora sobre o caso do empresário que dirigia o Porsche e causou a morte de um motorista de carro por aplicativo em São Paulo. Bom, a gente já trouxe a notícia que a justiça negou pela terceira vez o pedido de prisão preventiva contra o Fernando Sastre de Andrade Filho. E uma bomba veio à tona. Um levantamento mostra que esse garoto, esse jovem, ele sempre gostou de correr com o carro. Ele acumula 47 multas por excesso de velocidade. Eu vou repetir. 47 multas por excesso de velocidade. A repórter Maria Carolina Paz tem mais informações. Oi, Cacá, boa tarde pra você. Pois é, Gotinho, não são só essas 47 multas por alta velocidade que Fernando acumula. Uma boa tarde pra você, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Fernando também recuperou a carteira de motorista poucos dias antes de provocar o acidente que terminou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, na zona leste de São Paulo. As multas não se restringem apenas ao estado de São Paulo, mas também em cidades do Ceará. No entendimento do Ministério Público de São Paulo, Fernando Sastre Filho assumiu o risco de matar e ferir. Por isso, deve responder por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. De acordo com o Ministério Público, Fernando Sastre Filho já influenciou testemunhas que prestaram depoimento e, por isso, deve responder ao processo preso. Mas a justiça não entendeu dessa maneira. Já negou três pedidos de prisão de Fernando e afirmando que esses pedidos não estavam amparados por provas e se baseavam em presunções e temores abstratos. Apesar disso, o juiz tornou o empresário réu por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima. Com essa decisão, Fernando responderá pela morte do motorista de aplicativo, Ornaldo Silva, em liberdade. Cotino? Quer dizer, mostra que ele já tinha esse hábito. A justiça negou a prisão. Vamos fazer uma conta aqui? Vamos pegar 47 multas por excesso de velocidade e vamos colocar aqui 7 pontos na carteira por multa. Hoje, a pessoa pode ter 40 pontos, mas se tiver multa gravíssima, falta gravíssima, cai para 20. Não é isso? Vamos trabalhar com 40 pontos. Ah, 20 pontos, 40 pontos. Sabe quantos pontos ele estourou a carteira dele só com as 47 multas? Dá uma olhada aqui, Zequinha. 329 pontos na carteira. Precisa juntar 500 para ver se acontece alguma coisa com ele, porque até agora nada. Hoje eu mandei uma mensagem para o Lucas, para o filho do seu Ornaldo, só para saber como é que ele estava. Porque ele veio aqui no programa, um dia depois da morte do pai, ele veio aqui no Balanço Geral, você lembra dele? Lembra, que começou com a gente aqui. Depois ele esteve no Domingo Espetacular. Um menino bacaníssimo, trabalhador, o irmão também, o Luan. A irmã, que é uma adolescente, que perdeu o pai. Essa família está sofrendo, gente. E nada acontece. Nada, nada. Esse Fernando, com esses motos todos, que também tinha no Cofala, no Tatuapé, que ele também andava com moto. Com moto. Uma velocidade impressionante com moto. Parece que uma ou duas motos também foram.